Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Ó gente, vlog da madrugada aqui, falar com vocês o que aconteceu Hoje, sexta-feira, eu tinha planejado dormir bem cedinho Tipo, pra acordar bem cedinho Porque eu queria até o sábado, né, o final de semana perfeito E que fosse, sei lá, que eu fosse aproveitar o dia todo Resultado, acordei de 11 horas da noite Dormi de 7 horas da noite e acordei de 11 Ou seja, era um começo de um sonho e deu tudo errado Então aqui estamos nós pra fazer um vlog da madrugada E gente, ó, minha nova dica Apresento pra vocês como tomar água, 14 litros por dia Sem você perceber Eu boto aqui, ó Se enche isso aqui umas duas vezes, toma Gente, faz uma diferença E eu não sei se eu já elogiei isso daqui Mas eu vou elogiar de novo se eu já elogiei Essa pia, menino, essa pia aqui É a melhor pia que eu já tive, sabe, em casa que eu já morei Tão grande, tá vendo? Ela é enorme Dá pra você fazer vídeo aqui em cima Não, dá pra botar a câmera aqui, ó Fazer todos, sabe, os ingredientes, montar tudo Vocês vão ver, eu fiz o teste, ficou muito bom E tem essa pia aqui, gente, ó Bora bater palma pra ela Tá aqui, ó, pronto, ó Bora fazer esse macarrão, gente Faz tempo que eu não como macarrão? Eu acho que umas duas semanas Então, gente, ó, continuando o assunto que eu tinha falado lá no Instagram, né Eu não vou repetir tudo aqui Mas eu vou acrescentar algumas coisinhas, né Aquelas coisas de tentar fazer amigo com o youtuber Tipo, uma coisinha que foi bem interessante que eu passei Foi um dia que eu fui no evento de youtubers, né Só pra youtubers E uma coisa que, tipo, chamou minha atenção É que tinha só youtubers lá Mas ninguém interagia com ninguém, sabe Todo mundo tinha suas patotinhas, suas panelinhas E ninguém interagia com ninguém Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas ou não interagiam com medo Do que o outro fosse pensar Tipo, não, eu não vou falar com aquela menina Porque ela vai achar que eu tô querendo interesse Sabe, me aproximar por interesse Ou então, as pessoas meio que se fechavam naquela bolha E não deixavam ninguém entrar Com medo que as pessoas que fossem entrar Seriam por interesse Bom, é basicamente isso, gente Aqui no YouTube é difícil de se fazer amizade Porque tem sempre esse, sabe Ai, essa coisa Ai, será que tá por interesse? Será que é verdadeira amizade? Ó, e lá pra mais tarde Eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó Essa pipoca de pizza Mano, era pra ter gravado esses dias Eu comprei uma pizza gigante, gente Só pra mim A pizza durou um dia inteiro Porque eu não como muita pizza, né Eu não sou muito fã Mas já que não tem pizza Ó, vai a pipoca de pizza Gente, ó Um dos meus únicos problemas aqui nessa casa Ah, olha esse lugar aqui, ó Eu tava a correr e fazer ginástica Um dos meus únicos problemas aqui nessa casa Tá sendo esse gato aqui, ó Esse petroquinho aqui Esse é o mais velho Ele não acostuma de jeito nenhum em apartamento Lá no apartamento que eu morava Aquele de três andares Gente, eu tinha que deixar aberto Assim, né O prédio Assim, a porta Pra ele andar pelo prédio Porque ele não aguenta ficar em casa Não dá E de noite, gente É uma gritaria É uma cachorrada Ele não dá paz Então hoje vamos fazer um teste, né Hoje eu vou abrir Tipo, a porta, né De madrugada Pra ele andar pelo prédio Porque não vai ter ninguém, né E vai ser mais calmo E como aqui é só dois andares Então assim, é baixinho, né Nem aqui, ó Cachorro Enquanto aqui, gente Bora terminar Vou fazer esse macarrão aqui Com take it Porque minha salsicha tá congelada A moça aqui de baixo, né Do primeiro apartamento Ela vive com a porta aberta Não tô fofocando na vida dela Mas ela vive com a porta aberta Então acho que não tem problema não Isso era muito comum em Recife Isso não é algo comum em São Paulo Mas em Recife Eu lembro que era muito comum As pessoas, né Tipo, sempre em prédios e tal Eu sempre vi as pessoas Deixando a porta do apartamento aberta E fazendo as coisas lá dentro Isso era comum em Recife Aqui em São Paulo quando é muito Mas enfim Bora fazer o teste daqui a pouco Gente, ó É assim, né A gente come assim, ó Tá, aqui é muito pequeno, né Porque eu não comprei minha mesa ainda Mas, ó Eu pego a panela Boto a comida aqui Boto aqui Boto aqui E vou pegando de pouco em pouco Para de parecer algo tão beijo Mas pra mim é tão gostoso, sabe Essa independência Comer tudo sozinho assim Calmamente É... O que sobra agora na geladeira Sem força nada E aqui, ó Um pedidinho ralado nesse macarrão Gente, apesar de ser meio, sabe Muito calórico É muito gostoso comer Negativo macarrão É aquelas misturinhas, né Que é extrema e gostosa Esse macarrão aqui eu lavo em ele Essa aqui é a parte ruim Porque como você lave no macarrão, ó Ele não enrola, ó Tá vendo O molho não pega O que eu mais gostei aqui, gente Desses legumes Olha só Ele vem, é... Vagem Cinoura Girimun Que é abóbora E milho Esse aqui é tão gostoso Girimun Hum... É tipo uma batata Só que massa doce cara E mais gostosa E, ó, gente Já tá acabando, ó Falo pra vocês De golinho em golinho Se toma aqui Esse aqui tem um litro Falta mais um desse aqui Pra completar dois litros no dia Bom, gente, ó Deu meia-noite Soltei o gato, ó Bora lá ver ele Não, aqui é você, não Não, cadê ela? Olha ele aqui, ó Que eu... Será que ele vai saber? Suba, ó Pelo menos isso Ele sabe voltar Que eu, vem Vem aqui, ó Vem cá, aqui, ó É aqui sua casa, vem Ele vai voltar de novo Lá pra baixo Vem aqui, ó Sua casa é aqui, vem Vem aqui, vem Gente, eu soltei ele, né Vocês viram, ele andou Ele ficou andando lá embaixo Na garagem Aí, assim, ele voltou O problema é ele voltar Pra aqui, pra cima Porque ele não sabe Que ele mora aqui E ele é meio tabacudo O outro gato, o Sininho Ele vai pra todo lugar Ele anda em todo lugar E volta Esse aqui, não Ele é tabacudo Ele vai e não volta Né, ó Já quer de novo, ó Pior que ele vicia, gente Gato vicia Aí agora Sabe o que eu acho Que ele quer, gente? Eu acho que ele quer mato Esse gato é viciado Em comer mato A gente tem que comprar Temos que fazer A nossa ruba Django O mais rápido possível E o Sininho chegar Também enlouquecer Eles gostam de comer mato Ó Tá voltando Ó o outro aqui, ó Eles querem mato pra comer Gente, eu vou te falar Um negócio pra vocês Aquela mistura de macarrão E nuggets Foi horrível Sério Eu sempre odeio essa mistura Mas não sei porque eu como Porque é óleo Gordura Molho Bom, gente Agora já estamos de dia Tipo Eu não gravei o que eu fiz na madrugada Porque O parceiro é mais legatório Assim, no sério, né Coisa que eu não faço Tipo Alguns meses Porque é minha vida agora Meu vício É assistir reality show Mas não a gente estudar TV, né BBB Coisa assim É reality show do Netflix Da Prime Tá, pum Passei a madrugada Fazendo isso Agora Tipo Teria que sair Pra comprar um negocinho Pra fazer vídeo Mas, gente Essa quarentena Ai, que chato O recado só abre de nove horas Vai fazer aquela pipoca Nada pra fazer, né Pipoca de pizza Aqui, gente Ó A pipoca Ela é estranha, né É meio dura Aqui Vai ser algum tipo de molho Sei lá Queijo Eu acho que é queijo, hein Vou botar aqui Esse vai ser nosso café da manhã Gente, chega uma hora Que negócio parar de rodar, ó Por isso que sempre queima minhas pipocas, ó Ela para de rodar E fica só um lado Tipo, assando, né Uh, tá pronto Gente Ai, que medo Peraí Pega esse negócio aqui, ó Esse aqui é um limpador de pesciana Ó, gente Dá pra pegar, hein Aqui, gente É a pipoquinha Café da minha pipoca É amarelinha, bonitinha, né Gostei Mas eu não sei se sabor bom Bora ver se é bom É estranho que não tem gosto de pizza Tipo, é um gosto de tempero, sabe Aqueles que, ó Gostinho de quino Um gordinho de quino, sei lá Com orégano Bom, gente Então aqui é voltando pra cama Bora comer nossa pipoca aqui na cama mesmo É, vou fazer Eu vou terminar o vídeo aqui Pra dar um tempinho, né Porque agora, né Eu vou esperar o mercado abrir Pra gente comprar ingredientes Pra fazer receitas Esse negócio assim, né Porque Como tá tudo fechado agora Não tem recurso pra fazer Outros vídeos Além de receita E vlog também, né Então esse aqui vai acabar agora, né Vlog da madrugada Nossa madrugada Super chata Tipo, não tem que fazer nada Eu queria fazer uma cabaninha lá em cima Sei lá Uma fogueira Um negócio assim Sabe, um negócio bem louco Mas a gente não tem Como é que vai comprar pau Até pau pra vender Não tem pra vender Mas bom Vou agora esperar o mercado abrir Mais tarde Tem vídeo novo Um beijo E até mais Tchau, tchau